Oi, gente, tudo bem? Aqui de novo Érica Caramelo, direto da GDC em São Francisco. Do meu lado, Diogo César, diretor criativo da Pico Studios. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Érica? E você? Tudo jóia! Legal ter a missão de estar aqui pra games na GDC, ver o Brasilzano aqui. Se encontrar aqui, né? Depois de tanto tempo, né? Quem sabe agora no próximo PIC também a gente se encontre novamente. E aí, Diogo? Como é que tá sendo o trabalho aí, nesses dias aqui na área Business da GDC? Tá sendo ótimo. A gente veio esse ano com três pessoas. Tô aqui com o nosso CEO e o nosso Head de Tecnologia. A gente tem vindo praticamente todo ano na GDC, ver o que tá rolando. Eu foco muito em assistir as palestras pra ter insights sobre, né? Que possa melhorar o nosso trabalho. Que pode levar algum insight diferente pra gente. E claro, ver a feira, ver o que tá rolando. Sentir o pulso da indústria de games pra onde tá indo, né? A gente tá vendo muito esse ano ferramentas pra você fazer teu jogo com facilidade, né? E essa revolução de AI que recentemente também chegou no nosso dia a dia. E com certeza vai ter impacto. E a gente já vê na GDC um pouquinho disso acontecendo. Então é sempre bom estar aqui, trazer time pra respirar o mercado de games, né? A PIPA como uma empresa um pouco mais de nicho, ao fazer jogo de bingo. É importante que a gente também esteja aqui fazendo parte da comunidade do que a gente faz, né? E levando isso de volta pro escritório e poder tá compartilhando esse conhecimento com o nosso time. Maravilhoso! Como é que é a receptividade de um gênero tão específico no exterior? Como é que você vem enxergando isso? É... Ótima pergunta! As pessoas costumam ficar curiosas, né? Especialmente quando eu conto o caso do Praia Bingo. Porque nem todo mundo sabe que o Praia Bingo existe. O tamanho que o Praia Bingo tem. A relevância que ele tem pro mercado de games no Brasil, né? A PIPA é uma empresa relativamente grande, né? Que, de novo, faz parte disso. Então, a gente geralmente é recebido com bastante curiosidade. De quem tá aqui fazendo jogos, né? Que as pessoas estão acostumadas a ver ou ter expectativa. Então, geralmente é isso. É uma recepção de... Ah, como assim jogo de bingo? Ah, que legal! E você conta o case e as pessoas começam a perceber que jogo é jogo, né? E... E aí a gente acaba sendo integrado também, né? Na comunidade dessa forma, né? E é bem interessante porque os jogos pra plataformas móveis cresceram assustadoramente. Sim! Inclusive na preferência dos jogadores, né? A Pesquisa Game Brasil vem indicando muito isso. Então, é um nicho certeiro. Certeiríssimo! A gente tá nisso desde 2012, né? Então, a gente puxou muito isso. A gente tá muito especializado também, né? Em... Como fazer isso funcionar, né? Como uma empresa que, né? Tem que manter a luz acesa, querendo ou não. A gente sonha em fazer os nossos jogos e todo mundo tá aqui, né? Nessa... Nessa busca. Mas... Essa parte é chata, mas é importante, né? De fazer isso dar certo e viabilizar pra você poder fazer mais jogos e continuar a se desenvolver. Então, é isso. Totalmente. Obrigada, Diego. Sério. Foi um prazer revê-lo. E aí, a gente continua durante essa semana com mais entrevistas, mais... Mais conteúdo aí pra o pessoal do Drops de Jogos. Até mais, gente. Tchau, tchau.